Olá pessoal, estou aqui, próximo à Avenida Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Mais precisamente, próximo à estação Borba Gato do metrô e claro, do memorial Borba Gato. Olha só, Borba Gato era um bandeirante paulista. Bandeirante é porque fazia parte daquelas expedições chamadas expedições bandeirantes. Que partiam da cidade de São Paulo em direção ao interior do Brasil. A procura de pedras preciosas e de índios para escravizar. E Borba Gato fazia parte dessas expedições. Ele era um bandeirante. Olha só, é linda. Essa estátua, este memorial construído na década de 60, aqui em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Valeu! 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 Valeu!